É isso mesmo, Tatu. Veja só a situação. A Polícia Militar, por volta das 19 horas e 10 minutos, no início da noite de ontem, realizou uma abordagem no Parque Tarumã a uma mulher de 24 anos de idade. Ela possuía ali 14 gramas de maconha, 4 gramas de rachixe. Durante a abordagem foi verificada, então, que seriam drogas para o consumo. Essa mulher foi conduzida até a 7ª Subdivisão Policial, foi liberada, mostrando aqui o trabalho da Polícia Militar. Mas logo em seguida, por volta das 10h50, numa nova apreensão, numa nova abordagem da Polícia Militar, 174 gramas de maconha, 1 grama de rachixe, uma balança de precisão e R$ 1.160 de dinheiro foram encontrados, foram localizados, configurando, então, uma situação de possível tráfico de entorpecentes. Isso aconteceu no centro da cidade. Treti Renan, tem as informações? Treti Renan, a Polícia Militar abordou primeiro a mulher e depois abordou um outro cidadão, um homem de 23 anos, esse sim foi acusado de tráfico. Exatamente. Em patrulhamento preventivo, foi identificado ali um local onde, a princípio, estaria ocorrendo o tráfico de drogas. Foi realizada a abordagem dos indivíduos, foi feito busca no interior da residência, foi localizado ali aproximadamente 174 gramas de maconha e mais uma certa quantia de dinheiro, que totalizou mais de R$ 1.000. Diante dessa situação, os indivíduos foram encaminhados ali pelo crime de tráfico de drogas. Parece que estava acontecendo uma festa ali, era um apartamento, né? Exato. Inicialmente, o que chamou a atenção foi o volume alto ali do som que estava vindo ali do apartamento ali, na Avenida Paraná. É isso que motivou ali a abordagem inicial e, posteriormente, foi localizado as drogas no interior da residência. O traficante bobeou, dançou, deu mole, deu bandeira nessa ocasião aí, fazendo uma festa, participando de uma festa, acabou sendo flagrado. Assim que o cidadão foi encaminhado à delegacia, qual que é a denúncia feita contra ele e qual que é o procedimento feito lá na sétima? O procedimento feito pela nossa equipe foi a apreensão desse entorpecente, o encaminhamento desse indivíduo que foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e agora cabe à polícia civil aí tomar as devidas de providência. Tá aí, você comprou o trabalho da polícia militar, drogas para consumo, apreendidas com uma mulher de 23 anos de idade, foi levada até a sétima subdivisão policial. Você, maconheiro, fica esperto. Polícia militar está rondando. Não dê bandeira, hein, senão roda mesmo, vai para a delegacia, é autuado e fica fichado, que é o mais importante. Já na outra ocasião, às 10h50, tráfico de drogas, R$ 1.600 em dinheiro, 174 gramas de maconha, rachixe, balança de precisão, durante uma festa aí. Maconheiro, traficante, deu bandeira, a polícia foi lá, flagrou a situação e caminhou para a sétima subdivisão policial, onde foram tomadas as providências cabíveis. Imagens de Alan Gabriel, Alex Miranda, para o programa do Tatu. E aí E aí E aí